Quem está à procura de uma picape tem que ficar bem atento, ainda mais com os lançamentos recentes no mercado que aconteceram nas últimas semanas. Dá só uma olhada no que está vindo para cá. Para os apreciadores de picape, ela chegou um tanto quanto atrasada, e a Chevrolet viu de camarote grandes concorrentes abocanharem uma fatia importante deste mercado. 16 anos depois de lançada, chega às lojas aquela que definitivamente pode ser chamada de segunda geração da S10. Mais moderna, melhor acabada, mas que não esconde suas inspirações na concorrência. Por fora, não há como esconder a semelhança com a Toyota Hilux, vice-líder nas vendas em 2011, e que há um tempo é uma adversária digna de preocupação. Este visual já é conhecido. A dianteira se mantém alinhada ao padrão de design da nova safra da Chevrolet, vista no Agile, na Montana, no Cruze e no Cobalt. Deixamos de lado o acabamento anos 80, que a antiga versão da S10 ainda mantinha. A segunda geração traz painel moderno, com boa visualização e acabamento caprichado. Para puxar toda essa mudança, ela vem com duas opções de motor, o conhecido 2.48 válvulas flex e o 2.8 turbo diesel, que receberam aperfeiçoamentos para melhorar o desempenho, que vem acompanhados da transmissão manual de 5 velocidades ou automática de 6 velocidades. A tração pode ser apenas 4x2, como também 4x4 com reduzida. Opções de cabine simples e cabine dupla fecham o variado pacote com 13 versões de acabamento e preços bem elásticos, com o claro objetivo de atender os diversos tipos de aplicação. Além do mais, a S10 herdou um trunfo que as outras ainda não conseguiram conquistar, a simpatia do consumidor. Já a Nissan Frontier recebeu uma recente reestilização, que lhe deu poucas mudanças visuais, mas uma sobrevida embaixo do capô. A picape faz questão de mostrar que tem cavalos de sobra, ao invés de malditos pôneis. No entanto, ainda não conquistou a tão desejada potência nas vendas. A atualização do motor 2.5 16 válvulas turbodiesel lhe rendeu o status de mais potente da categoria, com 190 cavalos. Além disso, a marca afirma que o modelo 2013 ficou 10% mais econômico que a versão anterior. Mais potente, mais econômica e, no entanto, um pouco mais cara. Música